Peque, 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 peque Ai, que aconteceu? Oi, nossa O PSA chamou a gente e falou que tem uma invasão aqui na Shumelabs A gente tem que... Ai, meu Deus A gente tem que ver o que aconteceu Invasão aonde? A Shumelabs tem ação de segurança, mate Ele me ligou, ele me ligou e falou que tava de noite Eu tava só aí, ele não pôde fazer nada E parece que alguns prisioneiros estão aqui Alguns pretentos Cadê o Gutin? Chão o Gutin, chão o Gutin O Gutin, ele tá desaparecido, o PSA não sabe onde ele tá Mas de... Hum... Na verdade Eu acho que eles sabem onde a gente tá E sabem o motivo desses prisioneiros Como assim? Como assim? Ele foi pra gente lá ver Droga, tá bom, mas Mike, peraí, tem prisioneiro, Mike Eu não tenho nenhuma arma aqui, Mike Vem cá pro meu quarto, eu tenho algumas armas que a gente pode usar Que episódio de contorno? Vem logo, vem logo, através aqui, através aqui Caramba, peraí, eu conheço aqueles caras de lá, Mike Vem, vem, vem Eu conheço aqueles caras, eu conheço aquela roupa Ah, droga Eu conheço aqueles caras, enfim Podemos pegar então as armaduras? Pode pegar, pode pegar Nossa, armadura, diamante E espada, diamante, Mike Você tem certeza, Mike? Você sabe que isso aqui é material valioso, né? A gente não pode gastar com, tipo, a coisa à toa Ah, moço, meio que tá A infra-fixão-melhas foi invadida Não é uma coisa à toa É algo bem sério Ok, tá bom Vamos então sair Mike, eu conheço aqueles uniformes, Mike Eu acho que eu já sei de onde isso aí é, Mike De onde que é, moço? Eu tenho um palpite Mas eu... Droga Eu só vou falar na hora certa Cuidado, cuidado Mike, a gente vai ter que ir pra cima deles, beleza? Vai, vai, vai Caraca, aquele cara, um japonês que tá atacando picareta? Que que é isso? Picareta Nossa, esse cara é fortão, Mike Isso é fortão Mike, Mike, boa Boa, 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 boa Nossa Rapaz Caraca, o cara fica atacando picareta Ai, dói isso aqui Vai, vai, vai Isso, tem um japonês muito rápido Um loiro muito rápido Nossa, Mike Caramba, eu tô perdendo muita vida Dois corações Galera, esses caras são fortes mesmo, Mike Nossa Tem mais de onde veio, Mike Mike, não faz sentido De onde eles vieram, Mike? Nenhum sistema de segurança da Shroom Levels foi invadido pela metade principal Eles invadiam a porta local Eles são do... Eles são do... Do fogo impossível? Peraí Isso, isso Entre aqui, entre aqui, moço Vão lá na sala de segurança Mas, Mike, não faz sentido, Mike O universo do fogo impossível é fictício, Mike É toda uma série, enfim Gravada Não é real Por que eles estão aqui no Shroom Levels? Eu não sei, moço Caramba, tem muita gente do fogo impossível aqui, Mike Deu algum problema com alguma máquina, Mike Alguma coisa deu... Deu errado A gente tem que ir lá no... No... No psanha rápido, moço Pra gente ir no psanha logo A gente tem que matar, Mike Esses... Esses personagens, Mike Mas é que tá... Que bizarro Vamos lá no psanha Vai lá no psanha Corre Gutin Cadê o Gutin? Ele não tá aqui, não? Não, não, não A gente tem que ir no psanha Gutin Não, tá na sala de dungeon Droga, droga, droga Tem aquele fortão Caramba, Mike É o uniforme do fogo impossível mesmo Com certeza Agora que vai... Droga Aí, boa Boa, 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 boa Vai no psanha Corre no psanha Aí, boa Será que esses caras são da raio quadra? Nossa Eu não sei Provavelmente, moço Caramba Aí... Mike, são... Aqui, moço Eu cheguei na sala do psanha Ok, ok Vai na sala Mike, meu Deus Mike, não olha pra trás Por ver das dúvidas Não abre a porta ainda A gente não pode... Nossa Por que o psanha não ajuda? A gente paga ele pra isso Psanha, psanha, psanha Que do que aconteceu, psanha? Que que aquilo lá, pio? Por que você não tá ajudando? O que aconteceu? Alguém invadiu a fábrica Utilizando a sala de portais Vejam no vídeo Por que vídeo, Mike? Vamos ver aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vamos ver, vamos ver Vídeo, vídeo, vídeo Aí, coloquei Deu o configurar aqui esse portal Pra ir pra o mundo possível Ver o céu Pegue o Mike lá Ver aqueles prisioneiros tudo Espera aí Céu Que que é isso? Prazer Dá o soco Sou o Gotim Gotim Vem cá, Gotim O que? São Não, não, são São, faz isso, são Não Mas, Mike Que coisa é essa? O senhor não tinha morrido, não? Eu lembro na série Eu lembro Ele deu o tiro Ele se deu com a arma Sim, o último episódio Foi com você Foi o episódio 16, pô Não faz sentido Como que ele tá aqui? Pera aí Não bate, Mike Meu Deus Eu acho que isso aconteceu O que? O portal O Gotim deve ter, sei lá De alguma forma Querer ver os personagens De perto E acabou Até o mundo Do que possível Acabou puxando o céu Pra cá Mas aquele não é o céu Céu Caso Verdadeiro, né? É um Não, ele é a versão Meio que Irreal do céu Mas continua sendo um perigo Como se fosse um fantasma Sim Só que ele não é um fantasma Ele é tipo Como se fosse outra pessoa Caramba Então Nossa, isso é meio confuso Mas Caramba O Gotim trouxe o céu Pra chamulhar Resumindo E é a gangue dele inteira Meu Deus Mas não é o céu Céu, céu, céu É uma versão do céu Que não é o céu Mas continua sendo o céu Eu sou falso Mas é o céu É o céu Que não é o céu Que não é o céu Mas poderia ser o céu Eu pensava e entendeu Eu pensava e entendeu Eu pensava e entendeu Tá, eu pensava e entendeu Então, a gente precisa achar o Gotim Que tá fora daqui Na hora de tirar o céu daqui Porque a Shumelabs é nossa Eles tem que dar o fora daqui Sim, sim, sim Mas esse céu que você tá falando Não é o céu, céu É o céu do céu Que entrou aqui no Shumelabs Que não é o céu Certo? É, é isso aí mesmo Ok, beleza Entendi Beleza, beleza Esse céu não é o verdadeiro Ele é uma ilusão Que o Gotim fez Graças aos portais Caramba, os portais Mas cada vez mais complexos Mas você tem que dar um jeito De potentear esse negócio, hein Tem que potentear e vender, hein Né, agora que a gente sabe Que a gente tá lidando Fica muito mais fácil Caramba, o portal Na minha opinião Só teletransportava Agora se ele consegue pegar E recriar Criações de histórias fictícias Poxa Mas o céu deve ter passado Pelo portal quando é formado Também, né Tem rança Sim, sim, sim Então o que faz Que ele tenha as lembranças E memórias da série Porém, obviamente Isso não remete A série original Sim, porque ele morreu no final, né É, a gente ouviu um tiro, né Então talvez ele tenha morrido Enfim, eu não vi, né Eu não vi o corpo dele Mas bora lá, bora lá Ok Na sala de portais Deve ter alguma coisa? Não, né Provavelmente eles devem ter saído de lá, né Sim, pelo jeito eles saíram Já que eles são espalhados Por toda a fábrica aqui Bom, a sala de dungeons Não tem nada Deixa eu ver na sala de reuniões Sala de reuniões Nada Droga, Mike Tá tudo vazio, Mike O chumel está fechado agora Não tem ninguém trabalhando Só tem um peçanha Tá de noite agora Acho que ele deve estar no girador De energia Ai, caramba, Mike Se ele foi Droga É um dos lugares Chequem Mais O lugar mais estranho Do chumel Inteira Droga Ele provavelmente tá ali, Mike Tem aqueles caras meio fortes Bom, você tem um jeito de saber Bora, vai Bora, bora, bora Você vai morrer hoje Boa Cai, cai, cai Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Bora, Mike, eu tô logo atrás de você, Mike Tem mais um deles Mike, tem mais um Vem, olha, ele não passa aqui Ah, ninguém mandou ser pequeno Vou pegar ele Onde é, onde é, onde é Onde é, onde é Onde é, onde é Onde é Mike 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 Que vocês estão fazendo aqui É gente Vocês Eu achei vocês Vocês me abandonaram naquela ilha Ah, eu achei Eu achei vocês Mike Só, só ver Quero que eu vou fazer Que roupas são essas Que vocês estão fazendo Vocês estão fantasiados Não, não É que Esse aqui é o amiguinho de vocês, né Ah, eu sei Pessoal Céu aqui Céu também Pegando que você ataca Ainda com meio Explica Como aquela cabeça Que fala É, é São coisas Céu Céu Olha, você não é real Lembra essa arma Ah, você me abandonou na ilha Eu não tenho ela É que ele tá achando Que ele é a versão Verdadeira do Céu Mas o Céu Hora de matar esse gutinho Pode atirar Você gastou a bala Provavelmente você mesmo Não tem razeira Até a faca Mas a gente também tem a espada E com a armadura ainda Sim Não é palha Você dá uma falada no gutinho Tipo, Céu Você não é real Céu Você é fruto Da criação de um portal Interdimensional Totalmente complexo Que nem eu sei explicar Mas você não é só Que você pensa que é o Céu Você é outro Céu Entendeu? Mas não é o Céu É, você foi criado Você tá louco Que lugar é esse? Me explica Vocês acham que vão me enganar de novo? Cadê o Gaxinim? Eu vou explicar O Gaxinim tá aqui Eu sei Vocês vão passar a pena de novo Cadê o Gaxinim? Cadê o Gaxinim? Silêncio 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 Liga pro Gaxinim Pega o celular e liga pro Gaxinim É, pega o celular e liga pro Gaxinim Vai Você sabe muito bem Que o celular é falso Eu sei que você é falso Sim, a gente descobriu isso No episódio 11 Sem sinal Que episódio? Que? Fugue Impossível é uma série Você é do mundo Da dimensão do Fugue Impossível Então você é tipo uma cópia Daquele Céu Você é tipo, sei lá Você não é o Céu realmente O verdadeiro Você é simplesmente uma cópia Eu sei que talvez pode parecer Um pouco confuso Deve dar uma dor de cabeça do caramba Mas todas essas memórias Que você tem Você realmente não teve elas Outra pessoa teve Você simplesmente foi colocada Na sua cabeça, entendeu? No final das contas Você não é realmente Quem você pensa que é E pelo contrário Você nem deveria estar aqui Seguindo a lógica da série Você sumiu Morreu Sei lá o que Você deu um tiro em você mesmo Eu não sei o que aconteceu não Eu não vi Quem sabe Eu só vi o tiro Você pode falar pra gente O que aconteceu? Pelo céu Eu preciso voltar Eu não tenho me ataque Eu não tenho me ataque Calma, calma Você quer voltar Vai atrás dele Pera aqui Seguinte, seguinte Eu vou pra cá Olha, calma Calma, calma Não, não Eu preciso voltar Eu não aperto Você não mexe aqui Não Céu, céu, céu Vai pro portal Pula no portal Se tudo estiver configurado Corretamente Você volta pro mundo Do Fundo Impossível Lá você pode Fazer seus telefonemas Cortar cabeças Matar pessoas O que você bem quiser Virar Realmente dono Do seu próprio mundo Não é isso que você quer? Eu devia estar aqui Tem algo muito errado Tem algo muito errado Eu preciso voltar Eu preciso voltar O céu Antes de você ir embora Tem uma dúvida Muito, muito importante Você quer? O que você quer, Peck? É sobre a segunda temporada Do Fundo Impossível Ainda não foi lançada Mas você deve ter respostas Você pode falar Como vai ser? Peck, eu acho que Eu não quero responder não Eu acho que nem ele Deve saber, Peck Porque ele deve ser Uma versão Antes da gente Fugir da ilha Ah, verdade É o episódio favorito Do Gutin Quando a gente está discutindo Pra ver quem vai ser levado Então Até por isso É porque eles acharam Que tinha uma arma No pente Uma bala, sim Então essa versão do céu Que não sabe Que eles fugiram Bom, céu Então, céu Uma coisa Você deve confiar no Mike Dê sua faca E sua arma pra ele E... É isso Pode parar no portal Que você vai voltar pra lá Uma coisa, céu Seja amigo Eu quero que você baseie Seu personagem no futuro Nos ursinhos cariosos Adora aquela série Baseia exatamente nele Todos, todos Junta todos os ursinhos cariosos Em um só E vira ele Vocês vão me enganar? Vocês vão me enganar? Eu tenho certeza Que o Aguaxinim Tá preparando alguma armadilha Eu sei disso Vocês não vão conseguir Eu tenho certeza Vocês acham que eu não sei Goste nem engenheiro Aperte o botão Que? Aperte o botão Calma, cara Eu não... Tchau Tchau E aí, pessoal Tudo bem? Ah não, Gutin Não fala que você fez isso Você viu que você fez isso Gutin, por que você fez isso? Então, eu queria ver o... Aquele episódio lá Do Fugt Cível Onde eles escolhem Quem vai deixar na ilha, sabe? Então eu... Sem querer eu trouxe o céu Ah não, Gutin Você sabe que lá não é o céu verdadeiro, né? Que ele é uma cópia do céu Que... Já morreu? Será que aconteceu com ele? Então Eu queria ver de perto Com meus próprios olhos E você viu E você viu como que ele é maldoso E... De certa forma Queria te matar, Gutin Ele só te matou Porque ele percebeu Que tinha algo realmente muito errado Senão ele teria te matado Você tem noção de quanto isso é perigoso, Gutin? Não Desculpa Só não fazer isso mais, não Olha, Gutin Ele realmente tá sentindo muito estranho Que, sei lá Sai de um portal Dimensional Que parecia que Uma cópia física dele Mas enfim, Gutin Senão não deve mais fazer isso Não, Gutin Eu vou descansar e vou dormir Mike, vem cá Só de noite Eu tô com sono, hein Eu também Vambora, Gutin Mike, lembra de bloquear no YouTube Herobrine a lenda Só por... Sei lá Precaução, beleza? Pra o meu Gutin Nunca mais ver nenhum episódio Dá aquele que é uma ideia dessa O Gutin trazer o Herobrine aqui Nossa Nem pensa, nem pensa Nem pensa Quer dizer disso, hein? Gutin Vamos dormir Sobre os ursinhos criosos São bem legais É, vambora Tchau